Olá, bom dia. Trabalhadores informais vão receber do governo 600 reais por mês durante a crise causada pelo novo coronavírus. Um mês da doença no Brasil. De lá pra cá, o Ministério da Saúde investiu 1 bilhão de reais em ações de combate à Covid-19, como a compra de 23 milhões de testes rápidos. Uma nova plataforma mostra o cenário detalhado da situação no Brasil. Também é criado um serviço de WhatsApp para tirar dúvidas. Hoje é sexta-feira, 27 de março. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Famílias de baixa renda e trabalhadores informais terão auxílio emergencial de 600 reais para enfrentar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O repórter Glauco de Queiroz conta os detalhes pra gente agora. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. E como você disse, esse auxílio será pago a pessoas de baixa renda e a trabalhadores informais. E de acordo com o texto, que ainda deverá ser aprovado pelo Senado Federal, o auxílio será pago por três meses, mas esse prazo poderá ser prorrogado. Na primeira versão do texto, o valor era de 500 reais, mas o governo aceitou aumentar para 600 reais. Em nota, o governo federal informou que mais de 24 milhões de brasileiros serão beneficiados com essa medida, que deverá aliviar os danos sociais provocados pela epidemia do novo coronavírus. Não terá direito à ajuda quem já recebe algum benefício assistencial ou previdenciário, Bolsa Família e seguro-desemprego. E esse auxílio será pago por bancos públicos federais por meio de contas do tipo poupança social digital. Entre esses bancos está a Caixa Econômica Federal, que ontem anunciou um aporte de 33 bilhões de reais em créditos para o setor agrícola, para as Santas Casas e também para o capital de giro das empresas. A Caixa também reduziu os juros do cheque especial, do cartão de crédito e de outros produtos. Renato, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E com essa crise causada pelo coronavírus, o Banco Central revisou a projeção de crescimento da economia brasileira neste ano. Foi o primeiro relatório trimestral do Banco Central neste ano. A nova projeção de crescimento para a economia brasileira é de zero em 2020. A estimativa anterior era de 2,2%. A mudança ocorre a partir dos impactos que o novo coronavírus está causando nas economias do Brasil e do mundo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, revisou neste mês o crescimento global. E o Fundo Monetário Internacional, FMI, já havia feito o mesmo no começo do ano. Mesmo com a revisão de crescimento, o presidente do Banco Central defendeu a solidez do sistema financeiro nacional e disse que a instituição está tomando todas as iniciativas necessárias para enfrentar a crise causada pelo vírus. O Banco Central ressalta que continuará fazendo uso de todo o seu arsenal de medidas de política monetária, cambial e estabilidade financeira no enfrentamento da crise atual. Roberto Campos Neto falou ainda que o Banco Central tem mais de 360 bilhões de dólares em reservas internacionais para conter choques externos e está vendendo dólares para atenuar a cotação da moeda americana em relação ao real. Nesse cenário de crise é importante acompanhar os dados dia a dia, os dados em tempo real passado têm maior relevância. Nosso cenário base ainda é que é uma crise temporária, então nós temos ainda um período longo no resto do ano. Uma nova plataforma lançada pelo Ministério da Saúde mostra o cenário detalhado da situação da Covid-19 no Brasil. O site traz informações como o perfil dos infectados e dados atualizados de cada estado. Nesta quinta-feira completou um mês que o primeiro caso da doença foi confirmado no país. A confirmação do primeiro caso da Covid-19 no Brasil completou um mês nesta quinta-feira. Desde o primeiro registro, em 26 de fevereiro, de um morador de São Paulo que fez viagem para a Itália, o Brasil já contabilizou 2.915 casos confirmados da doença e 77 mortes no total. Foram 58 óbitos em São Paulo, 9 no Rio de Janeiro, 3 no Ceará e em Pernambuco, e um nos estados do Amazonas, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal já registraram casos da doença. Em um mês, a transmissão saltou de 1 para 482 casos por dia. Há casos confirmados de infecção por coronavírus em praticamente todas as faixas etárias aqui no Brasil. Apenas no grupo de 6 a 19 anos ainda não há registros. Mas o número de óbitos se concentra nas pessoas que têm entre 70 e 89 anos. Os mais atingidos são os homens, especialmente os que têm histórico de cardiopatia ou outras comorbidades. Segundo o Ministério da Saúde, há 205 pessoas internadas em enfermarias e 194 estão em UTIs. Esses e outros dados estão na nova plataforma divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira para informar e esclarecer com transparência a população. Quanto mais transparência, melhor. Esse é o nosso lema. Nós estamos aprendendo, estamos evoluindo e o resultado disso é esse. Um trabalho bonito, um trabalho objetivo, fácil para a população poder acompanhar e entender dentro do seu estado qual é a realidade local. E o Ministério da Saúde evitou fazer projeções sobre a doença para as próximas semanas. O número de casos, ele depende de duas variáveis. Ele vai depender da transmissão da doença e ele vai depender da quantidade de testes que nós fizermos. Quanto mais testes nós fizermos, maior vai ser a identificação do número de casos. Isso é uma coisa tão óbvia. Então, tem a questão da transmissibilidade e tem a questão da quantidade de testes que nós vamos fazer. Agora, não vamos fazer previsão de quantos casos nós teremos em 30 dias, nem quantos óbitos nós teremos em 30 dias. Vamos fazer o possível para ter o menor número possível de casos e vamos fazer o possível para ter o menor número de óbitos nesses 30 e nos próximos 60 dias. E agora, qualquer pessoa pode ter mais informações sobre a Covid-19 pelo WhatsApp. O Ministério da Saúde criou um canal exclusivo para tirar dúvidas. Basta salvar o número de WhatsApp do Ministério da Saúde no celular e iniciar uma conversa com a palavra oi. A partir daí, a pessoa vai receber uma lista de 1 a 10 e escolher o número referente à informação que deseja saber sobre a Covid-19. São respostas automáticas a dúvidas frequentes, como medidas de prevenção, formas de contaminação, tratamento e esclarecimentos sobre fake news. Ao cadastrar esse número, automaticamente vai baixar, já vai ter o aplicativo e a pessoa poderá, nesse aplicativo, fazer interações para consultar qualquer uma dessas situações. E reforça a nossa estratégia de comunicação, comunicação do governo com transparência, com clareza e com sistematização no diálogo com a população. E quem quiser ajudar o Brasil no combate ao coronavírus fazendo uma doação, tem agora também um canal direto com o Ministério da Saúde. Basta enviar um e-mail para juntoscontracovid19.gov.br. Podem doar pessoas físicas, jurídicas, organismos internacionais e outros países. Estão sendo recebidos insumos, materiais e equipamentos, tudo com nota fiscal. O governo também disse que tem recursos para comprar 23 milhões de testes para a Covid-19, mas falta fornecedor. Estados Unidos está comprando tudo o que tem, Europa está comprando tudo o que tem, Ásia está comprando tudo o que tem, ainda tem a África comprando o que pode. Nós temos recursos para a compra de todos os testes necessários. Possivelmente, a gente vai ter que comprar muito mais do que esses 23 milhões. E o governo federal determinou uma força-tarefa dos ministérios e unidades vinculadas para buscar soluções emergenciais para suprir o país com respiradores e kits de diagnóstico da Covid-19. Bolsas de estudo para cursos específicos também vão ser ofertadas. E ideias inovadoras podem ser financiadas. Tudo para ajudar no combate ao coronavírus. Um teste rápido desenvolvido por uma startup de Curitiba pode ajudar a identificar casos de coronavírus no país. A expectativa é que em breve esteja disponível para a população. A empresa contou com o apoio da financiadora de estudos e projetos, FINEP, empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A ideia é basicamente fazer exames de sangue de uma forma muito rápida, em 10 minutos, e com isso a gente ajudar um pouco no combate ao Covid-19. A FINEP lançou o edital no valor de 20 milhões para apoiar projetos de desenvolvimento que busquem o combate da doença. Basicamente tem como foco desenvolvimento de kits diagnósticos e também dos respiradores mecânicos utilizados para ventilação forçada, que provavelmente serão muito utilizados face à crise provocada pela pandemia. Além disso, a CAPES oferecerá 2.600 bolsas em um programa de apoio à pesquisa, voltado à prevenção e combate às epidemias. As bolsas têm que ser alocadas principalmente em áreas que a sociedade, nós brasileiros, consigamos ver o resultado de fato. Estamos aumentando em medicina, muito, na engenharia, muito, nos cursos melhor avaliados, mesmo de humanas, sim, estamos ampliando. Depois de fechar as fronteiras terrestres e limitar a entrada de estrangeiros que chegam em voos internacionais, o governo brasileiro aumentou o controle nos portos. Vamos a São Paulo conversar com Priscila Kerst sobre esse assunto. Oi, Priscila, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos estrangeiros de qualquer nacionalidade, inclusive tripulantes de navio, não podem mais entrar no Brasil por meio de portos ou outros pontos de via aquaviária, a não ser em caso de necessidade de assistência médica ou para pegar um retorno por via aérea para o país de origem. A medida vale por 30 dias e segue a recomendação da Anvisa de restringir temporária e excepcionalmente a entrada no país para conter a disseminação do novo coronavírus. A medida não se aplica a brasileiros, imigrantes com residência no Brasil, profissionais a serviço de organismo internacional e parentes diretos de brasileiros. O descumprimento pode gerar a deportação e também a responsabilização civil, administrativa e penal. O desemparque de cargas não está comprometido. Vamos voltar ao estúdio, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. E olha, a Fiocruz vai comandar estudos junto com a OMS sobre o novo coronavírus. Direto do Rio de Janeiro, Igor Santos traz os detalhes para a gente. Oi, Igor. Bom dia, Renata. É isso mesmo. A Fiocruz anunciou que vai liderar o que eles estão chamando de ensaio clínico sobre a Organização Mundial da Saúde sobre o novo coronavírus. Esses estudos vão envolver 18 hospitais em 12 estados do Brasil e vão analisar temas como a possível utilização de medicamentos para o tratamento da Covid-19. Mais detalhes desses estudos serão divulgados daqui a pouquinho em uma entrevista coletiva da própria Fiocruz, que vai ser realizada às 10 horas online. Bom, falando aqui do Rio de Janeiro, mais um dia de pouco movimento nas ruas, em virtude do isolamento social. Mas com novidade, o prefeito Marcelo Crivella liberou a reabertura de alguns estabelecimentos comerciais que estavam fechados desde a última terça-feira. A gente lembra que mercados, padarias e farmácias já vinham funcionando normalmente, mas a partir de hoje reabrem lojas de conveniência e também de material de construção, como essa aqui, ao meu lado. Renata. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro, para a gente. E o Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na segunda-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto